O Botafogo se mandando pelo lado de lá, vem com o Guilherme, na dividida consegue o cruzamento! Já tocou no Bruno Nazário, fez o passe na frente, Babi, bateu pro gol lá dentro! Pikachu na saudade, linha de fundo, Calu, tocou, bateu Babi lá dentro! É bom o ataque do Botafogo, cruzamento no alto, é pro Babi! Gol! Vitor, levantou pro Babi, resbalou, sobrou o Babi! Contra o Santos na próxima quarta-feira! Cruzamento pra dentro da área, Babi de cabeça! Olha a chegada do Botafogo com o Vitor Luiz, levantou pro Babi! Luiz, vem Botafogo, voltou Pedro Raul, emendou, salva Jean, Babi, bateu Jean! Primeiro jogo após a confirmação do rebaixamento, Babi! Dez jogos, cem vitórias do Botafogo. Barley, pro Matheus Babi! Babi, vai pra bola, pé direito, correu, bateu, gol! Bela, enfiada de bola pro Ronald, Babi tá na área, Ronald cruzou, Babi! No meio, Nazário escapuliu, é pro Babi, ele tá em condição, pode fazer o segundo, entrou, bateu! Vem Matheus Babi, deu a corridinha de perna direita! De primeira, passe pro Kaique, bola pro Navarro, perna direita batida! Vem Matheus Babi!